Salve pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablão. Sou o professor Cablão e nessa aula trago para vocês a questão 14 da prova do terceiro série do ensino médio, terceiro bimestre, prova paulista. Na escola Mentes Brilhantes, as notas bimestrais possuem pesos 1, 2, 2, 2, respectivamente, nos quatro bimestres do ano letivo. Para ser aprovado, o estudante dessa escola deverá ter no mínimo 49 pontos na soma das quatro bimestres. Assinada a alternativa que apresenta uma sequência de notas de um estudante reprovado. Então veja o que nós temos que calcular aqui. Calcular não, né? Aqui nós temos que simplesmente analisar aqui essas alternativas, né? É o tipo de questão que é zoado porque você tem que fazer as contas aqui com todas para ver qual que vai bater, né? Muito bem, então nós vamos calcular a média. Utilizando esses pesos aqui, né? Média ponderada. Então vamos pegar a letra A aqui, ó. Nós temos 9 vezes 1 com mais 5 vezes o peso 2 com mais 8 vezes o peso 2 com mais 7 vezes o peso 2. Nós temos que dividir, né? Pela soma dos pesos, tá? Então aqui dá 2, 4, 6, 7. A soma dos pesos é 7. Aqui vai dar 14 com 16, vai dar 30, né? 30 com 10, 40, 49 por 7. 49 por 7 vai dar 7. Na verdade, não precisa nem calcular a média, na verdade, perdão. Não precisa nem calcular a média, a soma só. A soma tem que ser, tá escrito aqui, ó. A soma tem que ser o quê? Cadê? No mínimo 49. Então não precisa calcular a média nenhuma não, é só somar mesmo. Bom, quem vai ser reprovado, não é isso? A assinatura alternativa aqui apresenta uma sequência de notas de um estudante reprovado. Reprovado. Pra não perder tempo, né? A gente vai logo pras menores notas, né? As menores notas estão aqui, parece, né? 5, 8, 7, 7, né? Mesmo tendo o peso 2 ali, ó. Acho que essas aqui são as menores notas, você vai direto pra D. Eu faria isso, né? Mas vamos fazer todas aqui, no caso. Vamos fazer todas. 7 vezes 1 com mais 8 vezes 2. Mais 6 vezes 2 com mais 7 vezes 2, tá? Então, no caso, se eu estivesse fazendo essa prova aqui, eu ia escolher a D pra testar primeiro, né? Ia testar a primeira D. Vamos ver aqui. É 14 com mais 12. Dá 26, né? 26 com mais 16. 26 com mais 16 dá 42. 42, né? 42 com mais 7, 49. Vamos passar agora. É 10 vezes 1 com mais 7 vezes 2 com mais 5 vezes 2 com mais 7 vezes 2. Então, nós temos aqui 14 com mais 10, 24. 24, 38. 48. Opa! Parece que aqui reprovou, hein? 48. Vamos ver a D agora. Vamos ver a D. 5 vezes 1 com mais 8 vezes 2 com mais 7 vezes 2 com mais 7 vezes 2. Então, dá 14 com mais 14, dá 28. 28 com 16. Vai dar 28, 38. 48, 46, 51. Nossa! A D aqui deu mais. Deu mais ponto. É. Se eu tiver feito corretamente essas adições aí, né? E aí, nós temos 7 vezes 1 com mais 8 vezes 2 com mais 7 vezes 2 com mais 6 vezes 2. Aqui vai dar 12 com 14, dá 26. 26 com isso aqui vai dar 36, 42, 49. Pessoal, é que a live do TikTok tinha caído, então eu fui resolver ali. Por isso que, enfim, deu 49, né? Então, o único que deu menos que 49 foi a C, né? A letra C aí, a alternativa que deu menor que 49 foi reprovado. A letra C na 14, a letra C é a resposta, tá? Lembrando que aqui, né? Tem que verificar essas contas aqui que a gente fez de cabeça. E às vezes falha, né, meu? Mas se tudo deu certo aí, a letra C deu menor que 40 foi reprovado, tá bom? Vamos ver no próximo vídeo aí. Tamo junto, é nóis. Tchau. 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 Tchau.